Quero me libertar, ainda não consegui Dessa falsa paixão que me empreende assim Esse amor não esquece, nem sequer o momento No meu peito vazio, machucando por dentro Tô com dor na garganta, não consigo gritar Coração sufoco e eu querendo te amar Esse amor já viu uma loucura pra mim Não quero imaginar o que me empreende assim Pensamento vai guiar, confusão na cabeça Sentimento doentinho, faz com que eu não te esqueça Vou sair por aí, vou tentar te esquecer E pensar nunca mais, procurar por você Vou tentar me iludir, pode ser tudo em mão Se eu me sinto perdido, posso ter sido traído Pelo meu coração Esse amor já virou uma loucura pra mim Não quero imaginar o que vai ser sempre assim Pensamento vai guiar, confusão na cabeça Sentimento doentinho, faz com que eu não te esqueça Vou sair por aí, vou tentar te esquecer E pensar nunca mais, procurar por você Vou tentar me iludir, pode ser tudo em mão Se eu me sinto perdido, posso ter sido traído Pelo meu coração Pelo meu coração Pelo meu coração